Hello! Estamos ao vivo! Boa tarde! Tudo bom, galera? Vamos ver aqui como está a audiência no Instagram a essa hora. Então, bem-vindas, Vilma, Daiane, já vejo algumas alunas aqui dos meus cursos. Antes de entrar o nosso convidado, quero falar com vocês, tem a Morgana. Ah, meu convidado já está aí, então já vamos começar aqui direto. Obrigada, gente. Vamos ajudar aqui para eu ter bastante prestígio nessa live, que eu estou trazendo um convidado aqui de prestígio, então vamos tocar o dedo no aviãozinho aqui. Pode ser? Posso pedir? Aqui, ó. Está minha unha bem feia, gente, aqui nessa quarentena. Mas vou, ó, o aviãozinho assim setinha para cima, manda pelo menos para uma pessoa, duas pessoas. E vamos dar coração também que o Insta ajuda, né? No alcance. Então, ele ajuda. Então, vamos lá. Vamos chamar o doutor Jardis Volpe, meu convidado de honra hoje. E nós vamos ajudar vocês hoje com ideias para pivotar o negócio de vocês durante a quarentena, para vender outra coisa que não seja o serviço de vocês, para quem trabalha no mundo físico, né? Eu trabalho com produtos digitais há cinco anos, tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas incríveis ao longo desse tempo, ajudando clientes também a lançarem seus produtos, a formatarem seus produtos. E hoje eu quero que vocês ouçam o depoimento, o estudo de caso, que fica mais fácil de compreender, não é mesmo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se ele está me ouvindo bem. Ele vai entrar aqui. E o doutor Jardis é o meu dermato também. E aí? Tudo bem, Carol? Tudo bem? Muito boa tarde, muito boa noite para você em Portugal, né? Que horas são? Gente, estou perdida. É verdade. Sete da noite. Aqui a gente está no meio da tarde de um dia de isolamento social, em São Paulo. E eu também, né? Estamos em plena quarentena, em pleno isolamento, tudo continua. Então, deixa eu agradecer aqui muito o pessoal que está entrando, que está convidando seus seguidores. Então, vamos convidar, por favor, vamos dar coração. Boas-vindas aqui para o Jardis. E eu vou começar pedindo para o Jardis se apresentar, falar para vocês o que ele faz. Ele já é mega famoso, tá, gente? Mas, de qualquer forma, quem não conhece tem oportunidade. Bom, então, para quem não conhece, não conhece o nosso trabalho, eu sou o Jardis Vops, sou dermatologista, já há 15 anos. E eu entrei no mundo digital, no Instagram, há mais ou menos dois anos. E foi aí que eu comecei a construir uma presença mais forte dentro do mundo virtual. E, ao longo desse percurso, eu tive a oportunidade de conhecer a Carol, de fazer um trabalho com ela. E, hoje, eu faço as mentorias individuais, que me ajudam bastante a criar as estratégias para os meus produtos, para o meu trabalho dentro e fora da clínica. Legal. Ótimo. Já deu aí para sentir. Já vi que tem muita fã sua chegando ali. Tem gente da sua audiência, tem gente da minha audiência, que também falou que te conheceu através do procedimento que você fez em mim. Verdade. Com certeza. Mas, é, o Jardis deu uma recalchutada aqui no rosto quando eu estive em São Paulo, em outubro do ano passado. Ficou muito bom, sou muito grata. Eu tenho 44 anos e fiquei bem feliz com o trabalho de colágeno. Deu uma rejuvenescida natural, do jeito que ele gosta, né? É ele que a gente quer, né? Com certeza. Exatamente. E aí, para mim, tem sido um prazer muito grande nesse mundo digital, né? Fazer amigos e encontrar profissionais como o Jardis. E agora, recentemente, na quarentena, como todos os outros profissionais liberais, seja da área de saúde ou de outras áreas, né? A gente está vendo aí personal trainers, corretores de imóveis, pessoas que trabalham com turismo, pessoas que trabalham com loja física. Todo mundo teve que fechar. E o Jardis fechou a clínica também, né? E o grande problema do Jardis é que ele não tinha agenda, não tinha espaço na agenda para nada. Porque eu já cutucava ele há um tempo de se aventurar, conhecer um pouco mais o mundo dos produtos digitais, virar palestrante, escrever um livro. Então, a gente já vinha conversando sobre esse trabalho, porque ele faz um trabalho de muito engajamento, tem uma audiência fiel crescente e agora foi a grande oportunidade, né? De fazer isso rápido. E ele fez isso muito rápido. Então, é isso que eu quero que ele conte um pouquinho para vocês. O que ele lançou agora como produto digital, nesse momento que ele está com a clínica fechada, ele teve tempo para isso. E vamos começar bem do comecinho, Jardis, assim, a concepção da ideia do produto é muito importante, porque eu fiz uma pesquisa no Telegram e a maior dificuldade das pessoas, e que eu concordo que é o grande problema, é criar uma coisa genérica demais e não fazer um produto vendável. Então, vamos contar para eles como que foi o processo de concepção do produto digital, que produto foi esse. Depois a gente fala da estratégia de lançamento. Vamos começar desse momento, tá bom? Então, cara, olha, quando eu entrei no Instagram, há dois anos atrás, eu já tinha uma conta no Instagram, já tinha lá um número de seguidores relativamente alto, mas eu não sabia engajar a minha audiência, eu não sabia nem mexer no Instagram, para ter uma ideia. E aí, há dois anos atrás, eu precisei fazer um curso sobre quais botões apertar para fazer a minha mídia social funcionar. Eu era descrente, eu achava que as pessoas não iam utilizar essa ferramenta para aproximar. Bom, achei que era uma pura bobagem. A partir daí, eu fui motivado pela minha mãe, que foi uma grande incentivadora, ela sempre foi muito visionária, e ela chegou um dia para mim e falou, olha, você está parecendo uma câmera fotográfica Kodak. Ela falou, porque uma Kodak hoje não serve para nada, hoje a gente usa tudo o celular para fazer foto, e ainda você está na época da câmera digital. E aí, ela falou, olha, você precisa ter um perfil mais ativo no Instagram. Foi a partir daí que eu comecei a fazer as minhas postagens, a trabalhar o meu conteúdo, a ter consistência de conteúdo, que eu acho que é uma coisa muito importante. E há exatamente dois anos, em maio de 2018, eu fiz a minha primeira live. Eu não sabia nem o que era live, para você ter ideia. E eu comecei, eu tive uma ideia de fazer a live comigo e mais dois participantes da minha clínica, dois médicos, a doutora Patrícia e o doutor Thiago. A partir daí, Carol, a gente começou a fazer essas lives de forma mensal. Mensalmente, a gente vinha encaixando essa audiência. No meio desse caminho todo, eu conheci você, conheci o seu curso, que é excelente, o Arrado no Insta. Eu fiz esse curso, eu aprendi a ter algumas estratégias que eu achei muito bacana, e usei na minha vida do dia a dia. E depois eu tive a oportunidade de fazer as mentorias individuais, que eu acho que ajudou bastante para se criar estratégia. Aí, no ano passado, eu fiz algumas lives temáticas. Uma delas foi a live de menopausa. Foi uma live que teve muita audiência, muita repercussão. Mais de 20 mil pessoas viram a live em 24 horas. Muitas mulheres com dúvidas, elas queriam ter a oportunidade de cuidar da pele. E aí eu falei, poxa, olha, está aí algo muito interessante que eu posso contribuir, que é ter algo voltado para peles maduras. E aí isso foi ficando na minha cabeça, a gente foi discutindo isso nas nossas mentorias. E quando nós entramos em isolamento social, eu até entrei em isolamento social um pouco mais cedo, eu entrei no dia 18 de março aqui em São Paulo, oficialmente começou no dia 23, mas eu quis poupar a minha equipe do contágio com o coronavírus. Eu pensei em resgatar esse projeto que eu já estava fomentando e colocá-lo em prática, já que eu teria um pouco mais de tempo para me dedicar a criar algo bacana. Então, a partir daí, nós sentamos juntos e a gente estipulou uma estratégia de lançamento. Pois é, e o que eu queria pontuar para a galera, que ele não fez uma coisa genérica. Então, ele escolheu o tema menopausa. Ou seja, apesar do doutor Jardim ser dermatologista e as pessoas acham, ah, dermatologia é meu nicho, ok. Porém, o público dele tem dezenas de queixas, de dores, como a gente chama, diferentes. E a maneira como ele mediu isso rapidamente, de qual seria a dor específica que ele tentaria resolver no produto digital dele, não todas as dores da persona dele. Então, vamos supor, ah, agora vou te ajudar a cuidar da pele. Esse produto não vingaria tanto do que o que ele fez, que vingou muito. Porque era uma dor específica para um público específico. E ele chegou a essa conclusão olhando o próprio conteúdo que ele já vinha fazendo, no caso, as lives, e aquele que teve a maior repercussão. Ou seja, ele conseguiu mensurar isso através do próprio conteúdo. No caso dele, que já tinha conteúdo muito consistente, já tinha presença muito consistente. Quem não tem essa presença e esse engajamento, tem que fazer uma pesquisa. Mas eu acho que o ponto que fica aqui é uma boa parte desse sucesso, com vários outros que a gente vai falar que são ingredientes de sucesso, mas se deve ao fato dele ter feito uma solução específica para uma dor específica. E isso não só sou eu que estou falando. Todos os mentores do mundo sobre cursos online vão falar a mesma coisa para vocês. Vocês têm que resolver uma dor específica para um público específico dentro da audiência de vocês. E para isso precisa mapear, certo? Então, isso foi muito legal. Aí, para lançar, foi decidido, no caso do Jardis, uma estratégia que tem tudo a ver com a situação atual dele. Ou seja, ele já fazia essas lives, as lives eram bombadas. Então, era muito fácil e rápido fazer uma jornada de lives. Então, agora eu vou pedir que ele explique. Fala, Jardis, o que foi? Bom, aí o primeiro etapa foi eu me reunir com a Carol, fizemos uma reunião online. E a nossa mentoria... Uma ligação, praticamente. É. E a gente fez uma... A gente organizou. Ela me deu algumas ideias estratégicas de como pôr isso em prática. Porque eu também não tinha a menor ideia de como fazer. Aí, ela me indicou o caminho das pedras e me orientou a fazer, a montar o curso primeiro, que era a maior preocupação, era passar este curso, ter o roteiro dele, os temas das aulas, o conteúdo. Então, eu fiz isso de maneira rápida, mas era algo que eu já dominava o assunto. Eu tinha um expertise nisso. Depois, a gente decidiu fazer uma série de cinco lives com temas voltados para a menopausa. Então, a primeira aula foi sobre... A primeira live foi sobre os efeitos da menopausa na pele, os segundos cremes, dicas de cuidados tópicos, suplementação. Depois, a gente falou um pouco sobre o impacto sexual da menopausa na mulher. E, por último, eu fiz uma... Eu falei sobre tratamentos de pele na menopausa e lancei o curso para as seguidoras que se transformaram em alunas. Foi dessa maneira. Legal. E acho interessante a gente falar também, para não ficar dúvida, que o Jardes não gravou o curso, tá? Quando ele fala planejamento para fazer o curso, é botar no papel um protótipo do que com que sequência lógica para ajudar as pessoas a realmente terem aquela transformação. No caso do produto dele, a transformação são as pessoas que estão passando por esse momento terem uma pele mais bonita e ficarem mais felizes. Porque, como ele mesmo falou, ele domina muito esse assunto e já lidava muito com essa pessoa. Então, ele sabe os sintomas, as queixas, as coisas que as pessoas reclamam, né? A pele fica muito fina, não é isso? Sem colágeno. Sem colágeno. Perde o colágeno. Perde o desidrato. Desidrato. Tudo isso. Então, as pessoas não ficam felizes nesse momento, que já é um momento tão difícil, que elas já se sentem tão mal por tantos outros sintomas. E é um bom momento, é uma boa dor. Um momento que a pessoa está sensível, portanto, mais compradora. Então, isso é importante que você diga. Ele cruzou isso com uma demanda pagadora, uma especialidade dele, uma coisa que ele domina muito. Então, três pré-requisitos. Você tem que dominar aquilo. Não adianta você querer fazer um curso online porque está dando dinheiro ali e acolá e você não domina. Você realmente tem que ser um experto naquilo. Você tem que cruzar isso com uma demanda pagadora. Será que isso que eu quero tanto falar tem gente pagando nesse momento? E aí você analisa. É um grupo de pessoas mais velho. É um grupo que já provavelmente tem mais disponibilidade financeira. Lógico que dentro de uma classe econômica. Mas é um público que já viaja, já tem aposentadoria. É um público que está voltando para si, voltado para cuidar de si. Porque existe uma fase da vida que a gente cuida muito o nosso dinheiro todo para os nossos filhos. Então, é uma pessoa muito interessante dentro dos vários temas que ele poderia ter criado. Imagina, ele poderia ter criado um curso para resolver problema de cabelo. Ele poderia ter criado um curso para resolver problema de acne, de ruga. Mas não. Ele fez uma coisa muito específica para um público que tem muita demanda pagadora. E ele domina muito e ele gosta também. Porque vocês também têm que fazer uma coisa que vocês sejam apaixonados, encantados com o tema. Por quê? Porque qualquer curso vai exigir estudo, atualização, continuidade naquilo. Então, eu vi lá o Jardes fazendo, preparando os módulos, uns baita livros, né, Jardes? Isso. Aí você tem... Eu acho que você pontuou muito bem, Carol. Porque eu transpus o que eu fazia no mundo físico para o mundo digital, podendo facilitar esse acesso à informação e, além disso, não apenas a teoria, é fazer a... Passar o meu expertise prático para essas alunas que entraram e fizeram o curso, né? Então, eu acho que você dominar o assunto é muito importante. Porque muitas pessoas têm dúvida. Olha, o que eu vou falar? O que eu vou vender? Então, tem pessoas que não têm o quê? O nicho dela. Ela ainda não encontrou ainda. Não encontrou. Está batinando isso. Mas isso é muito importante que seja... O que você faz digitalmente seria, basicamente, o que você faria na vida real também. É, que você tem experiência. Às vezes, a pessoa pode ser uma experiência profissional ou, às vezes, pode ser uma experiência de vida que não tem a ver com o lado profissional, mas que a pessoa já está há anos lidando com aquilo, tem uma superação muito grande naquilo, né? Eu tenho uma aluna que montou um curso online e ela não era a profissão dela, mas ela ficou expert por causa da filhinha que tinha hepatite B. E ela começou a virar uma experta nisso. Inclusive, ela é dentista, eu acho, e dava aula na universidade. E hoje, ela já está... Acho que ela está na décima turma já. Uma atrás da outra. Porque ela criou um Instagram só sobre isso. Só para mães com filhos que têm hepatite B. Construiu a comunidade dela lá. E fez a primeira turma exatamente da mesma maneira que o Jardis fez. Prototipando uma coisa rápida. Não teve que gravar o curso inteiro primeiro. Tanto é que o Jardis, ele prototipou. Fez o piso de vendas. As pessoas compraram? Montou a turma? Fechou o caminho? Fechou uma turma até que poderia ter vendido muito mais até, né, Jardis? É, sim. Tanto que nós fizemos, assim, nós fizemos uma turma e eu não quis que a turma fosse muito grande. Então, eu determinei que apenas 200 pessoas iriam participar da primeira turma. Nós tivemos, nós completamos essa turma em menos de 12 horas. Foi extremamente rápido. E aí, depois, nós fizemos uma lista de espera com pessoas pedindo para que abrisse mais vagas e uma segunda turma. Aí, eu até decidi com você, né, a gente criou isso estrategicamente. Eu acabei abrindo uma segunda turma, mas para começar depois da minha primeira turma estar completa. Já ter finalizado o curso. Exatamente. E agora já finalizou, você entregou as aulas todas ao vivo, gravou. Isso. Isso é importante falar para o pessoal como que foi o processo de entrega. Já falando do lançamento, agora vamos falar da entrega. Porque agora, depois, vem o futuro, né? Como escalar mais isso? Isso. Bom, a entrega, eu fiz através de uma plataforma de infoprodutos. E eu tive uma equipe por trás que me auxiliou na parte digital. Depois, eu fazia as aulas marcadas com um determinado horário com as alunas. Eu tinha um meio de comunicação com elas através do Telegram. Então, eu criei um grupo no Telegram para poder falar com elas a respeito do que eu queria passar, algumas orientações e dicas. Então, eu fiz todas essas aulas ao vivo. Foram quatro aulas ao vivo. Uma duração média de uma hora, uma hora e meia cada uma delas. Atendi as dúvidas de praticamente 100% das alunas. E nós tivemos essas aulas que ficaram gravadas e ela tem acesso ainda há um ano. Além disso, as alunas, elas tiveram dois bônus. A gente disponibilizou toda a série de lives que a gente fez sobre menopauta para elas assistirem de novo. E uma aula bônus com a minha médica que trabalha com a parte de uroginecologia sobre o impacto sexual na menopausa até para... Vai ser hoje essa aula bônus para as duas turmas. Legal. Então, isso, gente, foi o quê? É o que a gente chama de oferta. O produto era o curso, mas foi entregue, além disso, um bônus complementar para melhorar essa oferta. Então, assim, acho que resumidamente foi isso. Já tem a segunda turma para começar, não é isso, Jardes? Quando começa? A segunda turma eu já comecei, estamos no meio. Começou já, porque ele entregou super rápido. Essa é a vantagem de estar em quarentena, né? Então, você dava duas aulas por semana, né? Eu fazia as aulas terças, quintas e domingos. Pronto. Então, passou rápido para já conseguir atender a lista de espera. O importante é que ele realmente fez um protótipo. Tenho certeza que já colheu feedbacks. E agora... Muito positivos, é. A gente ainda não sentou para ver o próximo passo, mas com esses feedbacks é que a gente agora tem como roteirizar esse curso de uma forma definitiva, né? Porque você consegue entender, durante aquilo que você ensinou, no ao vivo, o que é que teve mais valor, o que é que as pessoas se encantaram mais, o que é que elas perguntaram que, eventualmente, a gente não tinha coberto no nosso conteúdo. Porque existe muito isso, a síndrome do especialista. A gente está muito dentro do processo, enviesado. Ah, não falei sobre isso porque parece óbvio, mas não é óbvio para o perfil da turma, para o nível da turma. Então, é muito importante não sair gravando tudo de uma vez. Você pode até gravar dois, três módulos, em alguns casos. Mas, no caso dele, ele tinha disponibilidade de fazer ao vivo o que agregava um valor ainda maior para as alunas dele, que eram pessoas que queriam estar próximas dele. Então, ao vivo, em alguns casos, ele vai agregar mais valor ainda. É uma turma VIP, né? A primeira turma é sempre uma turma VIP. E, a partir daqui, o céu é o limite. Porque pode-se gravar esse curso, pode-se colocar numa estratégia de lançamento, de perpétuo ou de lançamento, que aí são novas estratégias para você ter o curso rodando, para você... Aí vai depender de várias coisas. Se faz lançamento, se faz perpétuo, mas o fato é que virou um negócio paralelo agora, né, Jair? Sim, foi ótimo. E que eu não penso, por exemplo, em deixar isso de lado depois que nós voltarmos do isolamento social. Vale a pena ressaltar, Carol, que o curso, ele foi voltado para o leigo, para a paciente, para a pessoa que quer se cuidar, não para o profissional de saúde ou para o médico. Apesar de ter alguns médicos, dermatologistas e de outras áreas inscritos, era um curso para ensinar as pessoas a cuidar da pele na menopausa. Legal. E você até comentou que alguns dos inscritos, a menor parte, até porque não era a persona do curso, mas teve alguns inscritos que são justamente o quê? São outros dermatos, pessoas da área de saúde, que é natural. Eles queriam ver você executando, entregando esse curso, queriam pegar mais dicas para aplicar nas suas profissões, nos seus consultórios. E eu vejo muitas possibilidades, um portfólio ainda maior para o Jardes, uma esteira de produtos, só que a gente não pode querer começar fazendo tudo ao mesmo tempo. Ou coisas muito abrangentes. Então, daqui a pouco, ele com certeza vai ter demanda e essa demanda vai ficar evidente na audiência, nos directs que ele recebe, nos contatos que ele recebe, de profissionais de saúde, de dermatologia, pedindo um outro tipo de curso sobre uma outra especialidade. Então, agora sim, ele vai poder ampliar esse estenda de produtos e tornar isso um negócio ainda mais robusto. E tocar isso, como ele está falando, realmente a ideia era não cessar todo o faturamento nesse período, porém acabou que ele vai voltar para a clínica dele, porque é o business dele, ele tem muita estrutura, tem uma carteira de 509, mas isso sim vai poder ser um negócio em paralelo, uma receita que ele incrementou na vida dele. Ele experimentou e incrementou. Então, era essa experiência, gente, que eu queria trazer aqui para vocês. Foi difícil, Jade? Ou foi mais tranquilo do que você imaginava? Carol, foi mais tranquilo do que eu imaginava, porque foi até muito gostoso, foi prazeroso administrar essas aulas ao vivo. É claro que a gente tem que aprender, sair um pouco da zona de conforto, de aprender a mexer em certas coisas que a gente não estava acostumado. Eu utilizei o YouTube para fazer as lives, para fazer as aulas, e também tive que fazer um levantamento científico de tudo que tinha mais moderno, para a menopausa, para cuidar da pele, mas isso é algo que a gente ensina, a gente aprende. Então, atualizando, a gente se atualiza. Eu gostei tanto que eu não gostaria de parar, eu até tenho outros projetos em mente, nichados, como você falou, de acordo com as dores das pessoas que veem a minha clínica e a minha audiência fala. O mais importante é a gente pensar não no que aquilo vai nos render financeiramente, mas qual o valor que a gente está passando para outra pessoa. O que a gente está enriquecendo aquela pessoa? O que o nosso conteúdo vai promover de melhoria na vida dela? Com certeza. Até porque dinheiro não era o seu problema, vamos ser sinceros, né, Jardes? Não, eu poderia ficar aqui em casa com os meus cachorros e ficar pintando o que eu pinto também, né? Pois é. Então, o que eu estou querendo falar é que esse mundo é muito viciante mesmo, porque a gente, o dinheiro é proporcional ao valor que a gente gera. Se as pessoas não realmente, não engajarem a sua audiência no dia a dia, de forma consistente, como ele já vinha fazendo, ele talvez não tivesse essa resposta de vendas que ele teve, não teria fechado uma turma em 12 horas. E eu até quero fazer aqui um disclaimer, né, um parênteses, assim, que não é para parecer que esse resultado é fácil, que todo mundo tenha esse resultado. Porque esse resultado é fruto de quem não começou agora, tipo, de quem não acordou no desespero e, ah, e agora o que eu faço apagando incêndio de um dia para o outro porque eu fiquei sem faturamento. Então, eu tenho batido muito nessa tecla, abaixo o desespero. Por quê? Porque para você não ter outro problema, numa outra crise, num outro momento, num outro imprevisto, você tem que definitivamente decidir. Isso é novo, o marketing digital é o que está determinando hoje o sucesso nos negócios, é onde o cliente está, o cliente está com o celular enfiado na cara, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar. Eu me lembro muito, Jades, e eu queria aqui fazer um elogio da sua humildade quando você me procurou, porque eu me lembro que quando você me procurou, eu falei assim, nossa, Jades, você já tem, acho que você tinha uns 300 mil seguidores na época. Você tem 300 mil seguidores, eu estou vendo que você vai bem aqui de engajamento, o que você quer comigo? Eu até brinquei, né? Aí você falou para mim, eu falei, qual é a expectativa dessa sessão aqui que a gente vai fazer? Porque você está me pagando e eu quero saber como é que eu vou agregar, gerar valor para você até o final dessas horas que a gente tem junto aqui. Aí você falou assim, não, a minha expectativa é apenas me reciclar, eu não tenho problema de agenda, falta de agenda, não tenho problema de falta de cliente, a minha clínica está cheia, a clínica vai bem, mas eu quero me reciclar. Isso, gente, tem quanto tempo que a gente fez isso? Um ano, mais ou menos, atrás? Um ano. Mais ou menos um ano. E a gente continua o trabalho e tudo, mas isso, eu quero muito trazer o case e eu quero muito trazer a mentalidade profissional, a importância de você quebrar zona de conforto mesmo, de você querer estar atualizado, independente de crise. Isso é muito importante. Por quê? Quem começar agora vai ter oportunidade também, e muito. A oportunidade no mundo digital para infoprodutos, seja para outra coisa, está bombando. Mas você vai colher resultados proporcionais ao tempo de investimento, à consistência. Então, se começar hoje, não comece e para, não desiste nos primeiros obstáculos, não perca a constância, faça um trabalho que o método funciona, não é mágico, vai acontecer, mas você tem que ir para campo. Não adianta ficar naquilo. E fazer, Carol, do jeito que você, quando você vai alimentar o seu conteúdo no Instagram, por exemplo, é fazer da maneira mais espontânea possível. Conectado muito. Eu vejo, por exemplo, que você fala muito com as mulheres. Sim. E ensina muitas mulheres a usarem o Instagram e a empreender. E eu acho isso incrível. Porque a mulher, a mulher de um modo geral, ela é muito mais sensível a críticas do que os homens. Quando eu vou fazer, por exemplo, vou fazer uma filmagem com uma mulher, eu falo, olha, você toca participar aqui no Instagram comigo? Aí a primeira coisa que ela fala, ai meu Deus, será que eu estou bonita? Será que eu estou arrumada? Será que eu estou bonita? Será que eu estou aquilo? Então, ai, mas o que as pessoas vão falar de mim? Então, existe uma preocupação grande da mulher em relação a estar bem para não receber críticas. O julgamento. Medo do julgamento. O julgamento, exato. E eu vejo que isso limita muito as mulheres. Porque elas acabam, para não viver o julgamento, ela perde também aquilo que é bom. Exatamente. Então, para não viver o ruim, ela perde tudo o que é bom. E a célebre frase que eu não tiro da ponta da língua, vergonha não paga contra, gente. Exato. E se a família no início fala, ai, fulana está blogueirinha, daqui a pouco ela vai te elogiar. Porque isso é só o início. Vai passar. Seja para falar bem ou para falar mal, sempre vai ter algum crítico de plantão, gente. Faz parte, não é não? Então, já... Com certeza. Olha, eu vou abrir os comentários que o pessoal pediu para eu desligar. Ainda bem que eu desliguei para não oscilar a nossa live aqui. E eu vou na caixinha de perguntas que a gente tem mais um tempinho. Você tem mais um tempinho, já? Tenho, claro. Vamos lá. Vamos na caixinha de perguntas aqui para ver o que o pessoal está falando aqui. A Mônica, do Território Mulher, que é, inclusive, minha aluna em vários cursos. Oi, Mônica. Obrigada por você estar aqui. Você está sempre muito engajada comigo. Em todos os comentários, eu vejo. E ela está perguntando quando vai ter outro curso, porque ela vai entrar na menopausa. Eu vi outra caixinha dela dizendo aqui que ela tem 53 anos. E está muito bem. É muito linda, Mônica. Então, em relação ao projeto da pele na menopausa, Mônica, eu estou finalizando a segunda turma. Eu não sei ainda dizer se a gente vai ter uma terceira turma tão breve, mas eu vou pedir para você me seguir aqui no Instagram, porque assim que a gente tiver uma data, eu vou divulgar ali. Eu vou falar nos stories, vou falar no feed, então você vai saber. Tá bom. Então vamos aqui. Obrigada, Mônica. Mônica me divulga mais do que qualquer outra coisa. Nossa, sou super grata a você. Aqui, a Inês, que também é minha aluna em dois cursos, que é aqui de Portugal. Também, a área da Inês é bem isso, né? Ela é influencer, ela também tem blog há muitos anos e ela fala de beleza, de alto cuidado. Então, responde ela. Eu conheci a Inês porque ela repostou um colágeno meu, um colágeno que eu indiquei recentemente. Então, um beijo, Inês. Eu vi que ela repostou e aí eu repostei na minha rede social também, no Instagram. E, bom, a estrutura das aulas, eu já tinha em mente aquilo que eu queria transmitir para as alunas. Então, eu elenquei os temas das aulas, a partir daí, eu fiz um estudo detalhado da parte científica que eu deveria abordar, e aí eu fiz um roteiro no papel mesmo. E, depois, o meu curso eu fiz ao vivo, ele, as pessoas viam o meu rosto, não tinha um PDF passando, eu queria algo mais moderno. Então, foi uma conversa como vocês estão vendo agora, só que elas recebiam material de apoio em PDF, como se fossem alguns slides. então, a gente conseguiu criar esse curso em pouco tempo. Mas, a maioria deles já estava formatado na minha cabeça. Foi só pôr no papel. Aí, vem a importância de que eu falei, quando você escolhe um assunto que você já vivencia, que você já domina. Para fazer o primeiro é fundamental. Mesmo que, depois, você queira, tipo, enveredar por um, dentro do seu nicho, um outro tema que é uma coisa que você precisar, vai precisar estudar um pouquinho, né? Ok, mas depois... Mas, antes de fazer o primeiro curso, é claro que eu fiz uma mentoria com você, né, Carol? E eu até acho que eu anotei as coisas aqui no caderninho, ó. Fica no meu caderninho, as coisas anotadas, do que a gente conversou na mentoria. E aí, você falou, olha, então, você vai ter que fazer isto, isto, isso, vamos por isso, estratégia aqui, o que você acha daquilo. E a partir daí que eu formatei rapidamente. Eu acho que esse momento do trabalho, eu sei até que, acho que você vai ter um evento agora que você está fazendo para mulheres, não é? É, eu tenho um grupo de mulheres e eu vou dar a pedido do meu público um workshop em maio sobre produtos digitais. Eu não tinha curso para isso, não daria tempo de eu gravar, eu até tenho um curso, mas está fechado. E eu queria fazer uma coisa mais sintética, mais prática, atual, em quatro semanas. e eu resolvi fazer todo o vírgula, igualzinho você fez. Então, eu acho sensacional, porque assim, eu acho que em tudo que você me ajudou, você me ajudou nas estratégias com o Instagram, você até me ajudou um pouco nas estratégias na clínica, porque você é publicitária, então você tem uma ideia mais ampla. E você também foi espetacular para me ajudar na questão do infoproduto. Eu acho que eu não conseguiria fazer tão rápido se você não tivesse me dado o suporte e o caminho das pedras. Eu iria ficar batendo nas pedras e morrer afogado. Olha aí, eu ficando vermelho aqui. Então, eu acho que assim, eu acho que você que está do outro lado, vendo, eu acho que é o seguinte, se você não está no mundo digital, a minha mãe falou isso para mim há dois anos e a minha mãe tem 70 anos. Quando a minha mãe me falou isso aos 68 anos e eu com 38 anos de idade, eu falei, gente, a minha mãe com 68 está falando que eu sou ultrapassado. Ela falou, olha, você tecnicamente é ótimo, é um médico perfeito, mas você é ultrapassado na sua comunicação. Eu falei, meu Deus, então o que eu fiz? Eu fui me atualizar e eu não sabia nem entrar numa live. Eu não sabia nada de nada, eu não sabia nem fazer um story. E ainda já tinha 30 mil seguidores por causa da nossa repercussão como clínica. E aí, isso foi muito importante porque eu não teria tido essa chance e acho que hoje quem não está na internet, quem não tem um infoproduto, pode ter em breve. e eu acho que contar com a ajuda de alguém que já faz isso há 5 anos como você, você entrou nesse período que ninguém sabia nada e era um campo minado, não se sabia de nada. É claro que eu tive muita sorte em poder contar com a sua ajuda, entendeu? Claro. E eu recomendo e eu acho incrível você fazer algo voltado para o público feminino, porque eu percebo que as mulheres têm muito bloqueio. A mulher, na verdade, ela foi criada, não todas, mas a mulher ela é criada para estar dentro de uma redoma, ela tem muitos pudores que a mulher pode ou não pode fazer. E eu acho que isso hoje não existe tanto mais, eu acho que a mulher pode se libertar desses estereótipos que foram criados para ela, pode estar presente na mídia social, pode ter o seu ímpoproduto, entendeu? Sim, claro que pode. Então, falando aqui da minha mãe, olha, a sua mulher é uma mulher além do tempo, a minha mãe é uma mulher além do tempo e eu tive a oportunidade de estar ao lado de mulheres fortes e estrategistas, entendeu? A Sidney, a Sidney é incrível, ela me procurou para eu fazer a minha torcida depois de você. Ela é muito feliz. Ela é ótima, e assim, ela tem uma visão muito ampla das coisas e por isso que eu acho interessante. Então, se você está aí, aproveita esse momento de isolamento para aprender. Então, como eu aprendi, eu se eu fosse mulher e tivesse a oportunidade de fazer um curso com a Carol para fazer logo, eu já seria a primeira a me inscrever. Obrigada, Jardes. Você é um querido mesmo. Está falando para a gente que ainda está me vendendo. Gente, eu não preciso vender com esse homem aqui. Não, mas é que eu acho que você, quem não está no campo digital, quem não sabe, hoje você tem que ter o seu negócio físico, mas você tem que ter a sua presença digital forte. Hoje, a gente passeia pelas lojas das metrópoles, como lá em Nova York, você vê pontos incríveis para alugar, porque as lojas já não estão presentes tanto fisicamente. Elas estão muito mais presentes de uma maneira virtual. Se a gente vai pensar, por exemplo, na Amazon, que é uma potência mundial, ela, agora que começou a existir fisicamente em lojas e comprou Whole Foods, agora que existe uma presença física, mas é o digital, o digital depois dessa crise do Corona, vai ser muito mais forte do que ele é hoje. isso eu tenho certeza. Nós iremos sair dessa crise do Covid-19 com o digital muito potente. Sim, sim. É o novo, a gente chama de, é o novo normal, né? O novo normal, completamente novo. Vou pegar mais uma perguntinha aqui. Ó, gente, vocês não estão vendo, mas eu estou toda arrepiada, porque assim, não tem pagamento maior do que um cliente feliz, satisfeito, não tem, não tem. E a gente vê, assim, a gratidão, né, por eu ter participado um pouco do processo dele, apesar de que eu, eu também fui muito humilde quando ele me procurou, porque eu falei, o que você quer comigo? Você já sabe o sucesso, eu já te analisei, você é um sucesso. E pra você ver como, unindo forças, né, com parcerias, a gente pode melhorar ainda mais. E eu acho que isso é fundamental, porque tem pessoas que chegam, várias chegam pra mim hoje, ah, isso eu já sei, ah, isso eu já sei, isso eu já, é, tá bom. Eu até montei um post outro dia, que eu vou postar pra vocês, eu tá no meu rolo da câmera prontinho, que eu falo assim, você diz pra mim, eu já sei. E eu te pergunto, você já fez aquilo que você disse que sabe? Porque o sexto comum não é a prática comum, não adianta você saber, você tem que fazer aquilo que você tá me dizendo que já sabe. Tem que implementar, se você não implementar, não tem resultado, resultado não vem de saber, resultado vem de fazer, você tem que saber e fazer, nessa sequência, tem que saber, tem que fazer. Então, cliente bom é aquele que paga e paga justo, porém, é aquele que você tá lá na mentoria, você tá ensinando, você tá falando, faz assim, faz assim, faz assim, e a pessoa vai lá e implementa. Porque se ele tivesse só me pago e eu quisesse só o dinheiro dele e ele não implementasse nada, ele não ia estar aqui comigo hoje contando uma história, ele não ia estar grato comigo, né? Ele não virava um estudo de caso pra vocês, pra poder compartilhar com vocês, não virava um depoimento, porque eu vivo falando pra vocês, o que que aumenta vendas exponencialmente pra qualquer negócio? Depoimento de cliente, gente, testemunho. Não é à toa que o Jardis faz um negócio muito legal, né? Que é o antes e depois das clientes dele lá nos estudos de caso, ele escolhe umas... Isso, que eu mostro. Exatamente. E assim, eu como não tenho vergonha mesmo, já perdi a vergonha há muito tempo, postei isso no meu Instagram aqui de marketing. Pode não ter nada a ver, é uma coisa pessoal, mas eu postei e deu um mega engajamento. As pessoas adoraram, foram conhecer ele. Então, é uma troca, parceria, é uma coisa que vai rolando bem, tá? Então, saber e fazer, fundamental, senão não tem resultado. Carol, eu estava tendo uma aula esses dias, uma aula online, agora eu aproveito muito para fazer os cursos online. Eu estava fazendo um curso online com um professor de criatividade, no qual ele falava que ele não considerava a pessoa criativa aquela que só tinha ideia, mas aquela que tinha uma boa ideia e que colocava essa ideia em prática. E, além disso, ele não fala da questão do ócio criativo. Ele fala que não existe o ócio criativo. A gente tem as nossas ideias durante a execução de algo que te tire da zona do conforto e te faz achar uma solução para aquilo que você precisa. Sim, exatamente. E aí, criatividade, se você está falando do mesmo curso que eu também fiz, do Murilo? Não, o meu chama Charles Watson. Ah, tá bom. Mas é combinatividade, é repertório. Criatividade é referência, é repertório. Quanto mais você tem referências na vida, quanto mais você viaja, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, você vai juntando as coisas. Eu estou lendo um livro agora, Charles, tão incrível. Nem me pergunte que esse livro eu vou fazer uma aula lá para o grupo de mulheres sobre só com as ideias que eu estou tendo desse livro. Eu vou pegar, porque é um estudo científico sobre viralização, sobre coisas que espalham, sobre ideias que pegam, e eu já estou juntando com as minhas experiências de quem faz todo dia, de quem compara com, ah, mas eu fiz isso, deu certo, eu nem sabia que isso era científico. Então, fica uma coisa nova, você cria uma coisa do zero original, porque você combina uma coisa com a outra. Exato. Né? Então, é fantástico isso. Então, vamos lá. Vamos pegar mais umas perguntinhas enquanto a gente tem mais um tempinho aqui. tem uns elogios aqui, eu agradeço, mas para não perder o tempo aqui de vocês na plateia, eu não vou pegar os elogios, tá bom, gente? Eu vou pegar direto, vou aqui direto no mamamamá, vou ficar bonitinha, aí o pessoal está perguntando aqui de colágeno. É que as pessoas quando olham para a minha cara, elas lembram de colágeno. É verdade, é verdade. Deixa eu ver assim. Ó, deixa eu ver aqui, podia botar um monte de, tem elogio para mim, para você, a gente agradece, mas vamos pegar uma pergunta aqui que você possa agregar aqui para o pessoal. Tem que aprender, ah, o pessoal tem muito essas dúvidas táticas, tá? Isso aí, gente, eu vou esclarecer no workshop, mas o mais importante é você conceber um projeto, um produto vendável, tá bom? Então, a plataforma que a gente hospeda, onde você monta o curso, onde você hospeda o curso e que você vende, tem três no mercado. A que a gente usa é a Hotmart, que é a líder de mercado, tá? Então, já vou responder aqui para vocês. Beleza? É, foi essa que eu usei, inclusive, né? Para fazer o produto. Exatamente, tá? Tem gente perguntando se você atende em Brasília, não, é São Paulo. São Paulo, é. Aí, tem gente aqui, Mimba Mamã, Doutor, na live de amanhã, tem umas outras coisas aqui. Carol, é difícil entrar para o mundo digital hoje? Gente, qualquer coisa que você não sabe fazer e vai fazer até a primeira vez, pode parecer difícil, mas amanhã é menos difícil, depois de amanhã é menos difícil. Então, é aquela história, né? Tem que começar. O Jardes deu, eu acho que o melhor depoimento que ele deu hoje aqui, que ele não sabia nem mexer direito no Instagram e um ano ele virou uma referência na área dele aqui no Instagram. Então, acho que fica super respondido, tá? O pessoal está perguntando aqui o valor do curso. Quanto foi o curso, Jardes? foi mil quatrocentos e noventa e sete. A gente tinha uma estrutura, uma equipe, que tinha um custo um pouco maior, porque foi feito mais rápido. Tinha o custo do Hotmart, que cobra um valor, que a tecnologia é incrível, e aí a gente estipulou que o curso teria esse valor, que poderia ser parcelado em doze vezes. mas o que eu falo, você aprende nesse curso muito mais do que se fizessem cinco consultas comigo, porque é uma oportunidade ímpar, sabe? De conversa, cada hora eu estou lá, mesmo que eu fizesse uma consulta explicando para a pessoa naquele tempo, o grupo, ele teve a mesma capacidade de retenção. Então, foi ótimo. Maravilha. Então, você conseguiu acelerar muito a vida da galera por um valor muito menor do que ter que pegar um avião para São Paulo. Isso é importante que se diga também, como um curso online você dá acesso para quem não está tendo acesso. Eu tenho pacientes que estão lá, alunos que estão lá nos Estados Unidos, qualquer outra cidade aqui do Brasil, Portugal. Então, isso é uma outra coisa bacana do digital, é que a gente tem uma possibilidade a distância não existe, né? Exatamente. E você dá acesso mesmo, é muito mais barato do que fazer presencial, porque tem gente que viaja do Brasil inteiro, né? Exato. E é muito mais barato, por exemplo, fazer este curso e saber comprar os produtos bons que não são caros, do que gastar num creme de R$ 1.500, que no final vai ter glicerina, que é algo extremamente barato, você entendeu? E essa também é a vantagem de você estar no conteúdo fechado, né? Porque muitas perguntas, qual a diferença de um conteúdo gratuito para um fechado? Gente, vai evoluindo na entrega de valor, a gente tem que entregar muito valor no conteúdo aberto, para as pessoas nos descobrirem, nos conhecerem e ficarem conectadas conosco, mas logicamente no curso você tem que caprichar mil vezes mais, você tem que ter um... E além disso, Carol, quando você faz um conteúdo aberto, você faz para uma quantidade de pessoas delimitada, e um conteúdo fechado, você faz para um grupo mais reduzido de pessoas, eu, por exemplo, tive uma aula só de dúvidas, então eu mandei um formulário para elas responderem antes da última aula, elas me passaram cada um ano todas as dúvidas que elas tinham, a partir daí eu gerei a minha última aula, então é muito... vai dar tempo de atender praticamente todos. Sim, é mais exclusivo, é mais próximo, você tira dúvidas pelo seu suporte, claro, quando você vai escalando, quando o curso é muito barato, não tem acesso como teve ao Jardes, é um curso de mil e quinhentos reais, é diferente de um curso de duzentos reais, então, gente, tudo é estratégia, existem muitas, e o importante é você desenhar uma estratégia exatamente para o seu caso, o Jardes, ele é um cara que tem autoridade, quem não tem ainda autoridade, quem não tem a audiência que ele tem, vai começar com um curso mais barato e está tudo bem, se tiver uma turma de dez pessoas, está tudo bem, está tudo ótimo, você vai aprender, você vai modelar o seu produto, você vai crescer depois, você vai conhecer a sua persona, tá? Não adianta a gente querer começar do topo, ninguém começa do topo, legal? Então, eu vou aqui, a gente está chegando no final para não cair a live, para a gente conseguir salvar, tá? Vamos só responder aqui essa última pergunta, quais são as principais redes sociais para conversar com o público e possíveis clientes? Existem muitas redes sociais hoje e você tem que, quem define isso é a persona que você definiu para o seu projeto. No caso do Jardes, é uma mulher mais madura a partir de quantos anos, Jardes? De 45 anos. 45 para frente, porque na verdade ele trabalhou ali com duas personas dentro, apesar de ser o mesmo público, são pessoas levemente diferentes, que são as pessoas que iriam trabalhar a prevenção já e as pessoas que já tinham entrado no processo, não é isso, Jardes? Isso, exatamente, a prevenção e quem já tinha passado por ele, ou quem estava passando. Muita gente, Carol, está perguntando quando é o curso, na verdade o curso já está sendo e as inscrições já estão fechadas, então eu já estou segundo a turma. Mas quem tiver interesse, se talvez a gente conseguir nos organizar, se a gente se organizar, eu vou pedir para seguirem a gente no Instagram e a gente vai avisar. Segue lá, entra no grupo do Telegram, que agora eles também, e aí você não vai passar sem essa informação. Gente, eu sei que tem várias perguntas mas num tempo como esse a gente só tem que realmente dar uma pincelada no todo, inspirar, eu acho que esse é um grande objetivo, motivar, abrir a cabeça, dar ideias, mostrar que é possível, então essa era a ideia, tá? E quem está perguntando aí sobre o meu grupo de mulheres, ele já está aberto desde quinta-feira e hoje a gente vai encerrar a promoção de lançamento. Eu não vou ter tempo de explicar ele todo aqui para não tirar aqui o foco do objetivo que eu prometi para essa live que era trazer o estudo de caso do Jardes, porém, hoje, às seis horas da tarde, eu vou fazer uma live fechada no YouTube, eu vou botar o link lá no meu grupo do Telegram porque eu vou responder detalhadamente todas as perguntas sobre como vai funcionar esse trabalho comigo o ano inteiro. Eu estou chamando de grupo de mulheres Arrasa no Digital, Arrasa no Digital é a minha marca-mãe da minha plataforma com todos os cursos embaixo, eu tenho curso de Instagram, eu tenho curso de marketing pessoal e agora eu vou ter esse grupo que é uma assinatura, você vai poder pagar a assinatura. Eu fiquei interessado para a minha mãe, como que ela vê essa live no YouTube para se inscrever para o seu curso? Eu vou colocar o link lá da live no... Vou colocar aqui no Instagram, vou colocar no story daqui a pouco. Vou colocar no Instagram. Vou colocar em tudo daqui a pouco, porque hoje a gente está fechando as inscrições para esse plano que eu, como é o primeiro lançamento, turma VIP igual você, do anual, eu vou dar um mega desconto e vou dar esse workshop de produtos digitais incluso como bônus para quem fizer assinatura anual. Vai ter a opção da assinatura mensal super acessível, que você pode cancelar a hora que quiser, 67 reais ou 97 reais e vai ter um plano anual onde você paga antecipado, você paga o ano inteiro, vai estar comigo todos os meses em conteúdo de marketing digital, porém, vai ter também de bônus esse workshop que eu vou dar agora em maio durante quatro semanas, tá? Então, é uma baita oferta. Quem quiser entrar com esta oferta tem que ser até hoje. Quem quiser entrar depois vai ter no meu site normalmente o preço normal, o preço cheio, tá bom? E já tá disponível aqui no link da minha bio, é só clicar, tá disponível no stories, é só arrastar, vai estar no meu feed e vai poder ir na minha live. Se ainda tem dúvida, tá indeciso, tá em cima do muro, não tem problema, eu vou estar disponível de seis às sete respondendo dúvida, ok? Muito legal. Então é isso. Obrigado pelo convite, viu? Depois eu vou sentar com você e vou bolar um modelo de negócio desse pra você, de assinatura. Isso mesmo. Você tem muita influência, vai ser um negócio bacana, porque é muito acessível, né? Com volume de pessoas e é um negócio que você pode falar ao longo do ano sobre vários temas. Aí pode ter uma audiência um pouquinho mais heterogênea. Legal? Legal. Obrigado, Carol. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. Quem quiser, vai lá na live do YouTube às 18. Eu vou encerrar agora pra gente poder salvar a live. Jardes, querido, muito obrigada. Tchau, até mais. Muito obrigada. Tchau.